Tem um decreto por parte do IGAM da criticidade do Rio das Velhas. O Rio está sendo sacrificado. Isso, inclusive, é uma consequência desse efeito colateral do rompimento lá em Brumadinho, porque nós estamos retirando a carga máxima de água do Rio das Velhas no período de estiagem. Então, para você ter uma ideia, o Rio está passando aqui hoje com uma vazão de nove e praticamente estão tirando quase sete. Ou seja, está faltando água para o Rio, está faltando o Rio. E isso está fazendo com que, quando chega em Santo Hipólito, você já tenha praticamente um Rio com uma vazão mínima. E você não pode permitir isso. Então, o decreto de ontem faz com que você tenha que ter restrição na outorga e na captação de Santo Hipólito para cá. Ou seja, isso inclui desde Ouro Preto até lá. Ou seja, a região metropolitana está incluída nesse pacote. E nós estamos aqui dentro do comitê. Nós criamos um grupo com vazão para tentar exatamente ver que medidas podemos tomar para evitar que haja uma restrição maior, no caso do abastecimento humano. Obrigado.